Me parece que você tem no seu apartamento lá um armário, né? Cheio de documentos, enfim, e tal, né? Quer dizer, você sempre teve, então, o que você tá me contando aqui, você sempre teve, desde pequeno, uma relação com a construção da história. E me parece que isso não ficou só lá atrás, né? Você traz isso de forma perene, você traz isso de forma constante, assim, não é? É verdade, eu não sei por que eu faço isso, talvez os meus psicanalistas pudessem explicar. Mas eu tenho um arquivo muito grande sobre a ferroviária que eu não quero que fique comigo. Isso vai ser doado quando eu tiver mais velhinho, ainda eu curto ele, eu curto e tal. Assim que eu tiver velhinho, eu vou doar pra ferroviária pra ela colocar no museu lá. Mas, por enquanto, eu ainda gosto muito do meu arquivo. E já facultei ele pra outras pessoas pesquisarem, quem quiser me visitar, eu mostro, tudo, sem problema nenhum. Tem um arquivo muito grande sobre a minha segunda paixão aí, né? Depois da ferroviária, que é o Palmeiras, que também muita gente já pesquisou, etc. Tem coisas sobre a seleção brasileira bastante. Então, a sua documentação já gerou outros livros, outras pessoas, dissertações, testes, enfim. Quer dizer, isso é muito importante a gente falar aqui, porque é uma fonte primária de consultas, né? É, eu tenho essa mania de guardar papel velho que os meus amigos... Isso é fundamental pra quem estuda história, pra quem gosta. E não só, eu trabalho já há 35 anos no Hospital Universitário da USP, lá em São Paulo. Eu também documentei muito esses 35 anos, tudo eu guardo, organizo. E agora, eu tô já trabalhando aqui há 16 anos no curso de medicina, eu tenho também uma bela documentação sobre o nosso curso aqui, que eu vou guardando todas as coisas e tal. Uns amigos meus que me conhecem falam, você tem essa mania de guardar coisa? Ou porque você é um acumulador, eu não sou apegado a essas coisas? Mas acho que é porque você é virginiano, né? Eu sou de setembro e diz que os virginianos são muito organizados, têm mania de guardar. Mas quem tiver interesse ou curiosidade, eu já... O Barufaldi já me visitou, um monte de gente que trabalhou com isso, que trabalha. Aqui em Araraquara, não sou só eu não, viu, que cultuo essas coisas e tem... O TT Viviani, que é um fotógrafo famoso aqui na cidade, um jornalista muito famoso, formado aqui na nossa Uniara, também tem uma documentação fotográfica de memória, de documentação da Ferroviária e do futebol de Araraquara, muito grande. Então, eu ia te falar, a gente foi gravar um programa... O próprio Pascual Gonçalves da Rocha, o Aldo Comito, o Barufaldi, o Wilson Luiz, tem muita gente que interessa, o Alessandro Bock. Então, por falar nisso, a gente foi fazer um bate-papo com o Vica, lá no Museu de Reminiscências da Ferroviária. Não sei se você já foi visitar lá. Ali era o acervo do Pascual Gonçalves da Rocha, que agora foi parar ali embaixo. Eu até falei para o rapaz lá, com o Rodrigo Soró, e falei, olha, você tem um acervo aqui gigantesco da Ferroviária. Você pode transformar isso aqui em uma documentação, você pode transformar isso aqui em um livro de tanta história que você tem aqui. Ele falou, não, vamos pensar nisso. Falei, se você quiser depois uma ajuda, a gente está à disposição, porque a gente entende um pouco, enfim, tal. Então, ali você também tem uma fonte significativa de informações. Tem muitas fotos, mas ali é dividido. Tem as fotos do basquete, tem as fotos do vôlei, tem as fotos do futsal. Então, uma das coisas que eu conversava com o Pascual, a gente não conseguiu fazer isso em vida do Pascual, é que os documentos têm pouco valor se eles não estiverem organizados. Então, talvez ele não conseguiria fazer isso sozinho com todo aquele acervo, ele precisaria de um aporte de gente que ajudasse, essas coisas todas, pessoas, arquivistas, museólogos, tal, para ajudá-lo. O que eu acho é que esses arquivos precisam de uma ajuda, de uma organização. Por exemplo, o Wilson Silveira Luiz, que foi um grande narrador de futebol aqui na cidade... Sim, eu lembro dele. Ele tem, ou pelo menos ele me disse que tem, eu já vi algumas coisas, mas talvez precisasse procurá-lo. muita documentação radiofônica de gols e transmissão de jogos antigos da ferroviária, décadas de 70, 80, 60, que estava com ele. Ele gostaria de revitalizar essa documentação. Eu até tinha, uma vez, conversei com o nosso reitor, e o reitor se interessou pela Uniara, talvez fazer essa revitalização, essa documentação. Isso, por algum motivo, acabou não indo para frente, porque... Não sei se o Wilson não se... Enfim, era alguma coisa que faltou trabalhar um pouquinho mais para que isso desse certo. Também conversei com o reitor uma vez que a documentação do jornal Imparcial, eu não sei agora porque o Imparcial está sob outra direção, não está... Ela tem um arquivo, o Imparcial tem um arquivo, desde o primeiro número até hoje, não é? Sim, sim. Tinha que digitalizar tudo, microfilmar. Microfilmar. E eu falei com o reitor, ele falou, nossa, a Uniara colabora. A Uniara é uma grande parceira da cidade, não é? A Uniara colabora, se precisar, conversa. Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente fazer na cidade, em termos de memória da cidade, não é? A Uniara colabora, se precisar de memória da cidade, não é?